Parava no café Parava no café A terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Um dia numa sala do porteto Passou um filme lá no hospital Onde esquecido filmado Ninguém reentrava Com o artista principal Compramos a entrada para a sessão A ver tal personagem no ecrã O rosto maltratado é a razão dele Não há para ser pela manhã São os loucos do Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos do Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Que nos fazem duvidar Que nos fazem duvidar E os rios nascem no mar E os rios nascem no mar Mudámos muita vez de calendário Como o café mudou de freguesia Deixámos de tributo a quem lá para um louco A fazer-lhe companhia É sempre a mesma posa, o mesmo olhar Que não mede os dias que vagaiam Sentado lá continua a cravar beijinhos As meninas que passeiam São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar E os rios nascem no mar E os rios nascem no mar